Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero por fim, para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui do Jardim Santa Rosália e eu vou estar levando vocês junto comigo até o bairro Parada do Alto, estou indo atender o cliente a veloz. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a X-Track Smart 2. Então se você chegou aqui e ainda não é inscrito, mas gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, eu convido você a estar se inscrevendo no canal. Caso você queira que o YouTube avise você dos novos vídeos que eu estiver postando, ativa o sininho de notificações e se você estiver gostando do vídeo e achar que deve, deixa o seu joinha, deixa marcado o que você gostou, tá bom? Então vamos lá, partiu Parada do Alto, atendeu o cliente a veloz, a veloz, parceiraço comercial, Lumipan e Fort Flex, a linha de panos Fort Flex, luvas, máscaras. E também a linha da Lumipan, a linha de papel alumínio, filme de PVC, papel manteiga, Lumipan, o a veloz tem. Vamos seguir aqui a Avenida Dom Laguirre, sentido quem vai a Botorantim, sentido quem vai a Rodovia Raposo Tavares. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Bem quente, Sorocaba tá bem, bem quente Só o TAC tá ardendo E esse é o dia-a-dia do representante comercial que você tá acompanhando aqui no canal Bate-Papo Seu Vendedor Você vai acompanhando aí a rotina do representante comercial Ele rodando Indo visitar o seu cliente Em Sorocaba, na região E também Na estrada Tem vários vídeos aí no canal Gravados em várias cidades Várias rodovias Então se quiser acompanhar aí é só acessar aí as playlists Tenho procurado sempre manter elas organizadas aí pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Vamos acessar aqui, passar sobre a ponte Pinheiros aqui Vamos acessar aqui na frente A frente é a Rua Campo TAC Rua Routor Campo TAC Rua Routor Campo TAC Vamos lá Vamos lá No E aí Os Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui a gente já está chegando aqui no cliente. E aqui para trás, nessa área verde, aqui à direita, vai tudo magiando aí o rio Sorocaba. Logo à frente ali, o cliente é veloz. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer aí a companhia de todo mundo que veio junto comigo até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, e como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.